Olá pessoal, aqui é o Marcos, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só, a Exchange de Criptomoedas, a Kraken, ela nesse momento está enfrentando aí uma investigação sobre algumas possíveis violações aí que ela teria cometido Então vamos entender exatamente esse ponto Eu só gostaria de ressaltar que o segundo link que vai estar aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecê-lo, acessa esse segundo link aí A grande vantagem dele é que você não vai colocar o dinheiro na mão do robô Então tem muitos aí, inclusive um rapaz até falou comigo esses dias oferecer Não, divulga lá no seu canal e tal Fala assim, cara, esse negócio de você deixar o dinheiro dentro do robô, para o robô então fazer a operação lá Eu não vejo isso daí como algo muito confiável, né? Então esse que eu trabalho, ele trabalha via API nas corretoras Então você não precisa nem deixar a grana toda, você deixa só parte da sua banca na corretora que você vai usar Como por exemplo a Binance E daí, de lá de dentro ele faz a operação e ele não tem autorização para saque A própria corretora não libera o negócio de saque Então você não paga licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro Se você não tem lucro, por consequência os caras também não ganham dinheiro Então eu vejo que é uma troca bem injusta Tendo dito isso, então vamos compartilhar aqui o que está acontecendo em relação a Exchange Kraken, pessoal Então a gente viu aí a Coinbase passando por investigação, a Binance recentemente E agora chegou aí a vez da Kraken Então a Exchange de Kriptomais Kraken está sendo investigada pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos Sobre se violou as regras de ofertas de valores imobiliários De acordo com a reportagem da Bloomberg, isso no dia 8 ainda A investigação está relacionada a certas ofertas que a Kraken fez a clientes dos Estados Unidos Uma pessoa com conhecimento no assunto disse que a investigação está em estágio avançado E pode chegar a um acordo nos próximos dias No entanto, nessa fase, não está claro quais ofertas estão sendo examinadas pelo regulador de valores imobiliários Quando questionado sobre a investigação, o porta-voz da SEC disse ao Cointelegraf A SEC não comenta a existência ou inexistência de uma possível investigação A Kraken não respondeu imediatamente ao pedido do comentário E Gensler disse em dezembro que seu principal objetivo para regulamentar cripto ao longo de 2023 Era fazer com que as Exchange de Kriptomais e plataformas de empréstimo entrassem em conformidade O que ele disse que poderia ocorrer por meio de empresas se registrando na SEC Ou por meio de ações de fiscalização Então, isso daqui é a mesma coisa... é quase a mesma coisa que está acontecendo aí em relação a Ripple Então, durante vários anos, o governo norte-americano Ele ignorou a existência de Bitcoin e criptomoedas Talvez em um determinado momento Porque achou que isso não iria para frente Em um segundo momento, que era para não fazer mesmo isso ir para frente Porque a partir do momento que você regulamenta Você torna aquilo permitido ao uso Claro que, por via de regra, tudo aquilo que não é proibido é permitido Mas, ainda assim, quando você regulamenta algo Você está dando publicidade, está dando atenção àquilo Então, o governo norte-americano durante muito tempo fingiu que não existia Chegou até a haver um tempo nos Estados Unidos Em que, juridicamente falando, Bitcoin era dinheiro Mas, de forma regulamentar, não era dinheiro A SEC havia sido questionada sobre o Bitcoin e criptomoedas Eles falaram que não tinham parecer a respeito E daí, tinha um cara sendo julgado, né? Por lavagem de dinheiro E lá nos Estados Unidos, esse negócio relacionado a julgamento Eles não têm tantas leis quanto a gente Mas, ao mesmo tempo, eles fazem valer bastante de jurisprudência Então, o que acontece em um julgamento Vale como regra para todos os outros depois E daí, um homem Ele estava sendo acusado de lavagem de dinheiro Só que ele lavou dinheiro com criptomoedas Ele lavou criptomoedas, na verdade E aí, ele falou assim Ué, se o órgão regulamentador disse que não reconhece Bitcoin e criptomoedas Na verdade, se não me engano, ele usou Ethereum Mas, se não reconhece Ethereum como dinheiro Então, eu posso ter lavado qualquer outra coisa menos dinheiro Se criptomoeda não é dinheiro Daí, o juiz teve que dar o braço a torcer e falou Pum, bateu o martelo Não, criptomoedas são dinheiro, sim E daí, juridicamente, passou a ser dinheiro Mas, pelo órgão regulamentador não era Daí, a gente vê O mesmo caso acontecendo com a Libre Ou a Odyssey, enfim Que também teve os seus ativos Sendo considerados como valores imobiliários Mas, foi o seguinte Eles criaram isso Antes de haver qualquer tipo de Determinação Regulamentação Ou proposta do governo sobre criptomoedas Eles falaram assim Não tem nenhuma lei proibindo Eu vou lá e crio criptomoedas aqui Crio tokens E daí, se um dia regulamentar A gente se acerta, né? Daí, o que acontece? A regulamentação nem tá pronta Nem tá o negócio certinho Mas, a SEC já tá saindo aí Acusando, investigando E multando empresas E dane-se o passado, tá? Finge demência mesmo É assim que o Estado faz É assim que o governo faz E não pense que no Brasil Vai ser muito diferente não, gente É justamente assim que a coisa acontece Então, isso que tá acontecendo com a Kraken É o mesmo que aconteceu Aí já com a Coinbase Com a Libre Com a Binance Com a Ripple Tá? Então, é a mesma história de sempre Eles não quiseram regulamentar As pessoas criaram os ativos Sem existir regulamentação E eles fingem que a regulamentação Sempre existiu pras criptomoedas E vão lá e aplicam multas pesadas Nas empresas Min começam Ministers Min wollten Obrigado.